Opa rapaziada, bom, o vídeo se trata de uma pessoa assim, como vocês viram agora, uma pessoa sozinha, depressiva, e isso cara, vou dar dica de como sair dessa fase e o que causa ela também. Bom, a depressão é nada mais que uma coisa bem profunda, um sentimento bem profundo de tristeza, cara, e você sente que não vai sair desse sentimento, vai ficar triste, e você vive o dia inteiro sorrindo, cara. Eu já passei por isso, você vive o dia sorrindo, fingindo que está feliz, mas não está. Bom, a causa da depressão é bem básica, ou você foi se declarar pra uma pessoa e você foi humilhado, ela falou, por exemplo, ah, mano, quem que vai ficar com um nerd igual você, né, por exemplo, só um exemplo no caso. Bom, cara, ou também você tem um coração partido, que no caso é a mesma coisa, e foda-se. Bom, rapaziada, deixa eu ver, mano, são tantas coisas. Ou você tem uma família que vive reclamando de você mesmo, tá ligado, que vive, ah, esse moleque é folgado, não quer nada com nada, e no caso você, tipo, ajuda a sua família, e ao mesmo tempo ela fala que você é um folgado, que é isso, não faz nada, e é isso, rapaziada. Ou você é uma família que não deixa você sair, isso meio que deixa você pra baixo, né, rapaziada. Então, agora, bora pros meios que vão te ajudar a sair dessa fase. Bom, como eu sei que funciona pra mim, talvez funcione pra vocês. Bom, comece a fazer exercícios físicos, de preferência calistenia ou academia. Pesquisa na internet, calistenia, treino de iniciante, que vocês vão ver, rapaziada. Bom, rapaziada, cuidem do seu corpo físico, da sua aparência.